o salve amigos esse é o corte retro do ao volante o vídeo completo você acha aqui no canal passa a hora tem link na descrição do vídeo então confere aí mais zena velho mais zena causa da cor da pele que quer mais ainda pelo de hotel cara o tempo é hotel né geralmente outra recriação chama de tio antes e clã eu não tinha apelido aí cara tava eu sofro que meus baga muito grande velho e aço pra caralho puta aço pra caralho cara aí minha mãe na época escoteiro falou meu você tem que passar mais zena liguei para o meu santo aguentando bicho tá na carne viva ela é comprar hipoglose quando tem um real tem um real um gato puxar pelo rabo para a tua volta da cidade da minha avó socorro para que a tua avó pega mais zena passei mais em sarô meu velho tava no hotel brincando com as crianças vai na piscina e vai jogar bola e corre basquete corre aqui corre pra lá trabalha na tibaia no monte bairro puta maluco fiquei mais assado que frango de final de domingo sabe frango de padaria que sim sim nossa fica assadaço mas o saco com a rosca assada puta que pariu mas não tava aguentando tava doendo velho é aí eu falei meu vou passar mais zena não tem problema passar mais zena foi onde eu consigo mais zena fui na cozinha um puto hotel já tem 800 apartamento fui na cozinha e falei meu irmão beleza falou opa ninguém me conhecia ainda era novo cara tá precisando de mim um pouco mais zena sem mais zena aí você quer mais zena falei acho que vou falar que eu quero passar louco também imagina a situação cara aí eu falei então eu vou fazer uma brincadeira com essa criança ela falou te dou farinha de trigo puta que pariu farinha de trigo não vai virar vamo vai piorar farinha de trigo vai virar aquele pão italiano com esse azedinho aqui uma delícia aí eu falei meu farinha de trigo não dá de mais zena porra mas ela é cara porra caralho pensei é um pouquinho né cara só um pouco pouco na minha mão aqui cara aí ele falou tá bom papi me deu aí foi para o quarto tinha ninguém no quarto na hora esperei a galera vazar né moleque aí tem aquela untada de mais zena na rosca embaixo do saco mas é até gostoso assim ela tem aquela filha ela tem ela tem um jeitinho diferente fala ah moleque as pregas agradeceu a deus peguei coloquei o que sobrou coloquei na cueca tipo mods de maisena na cueca o maluco tinha o cabeça que eles filha da puta de zoeira pra caralho chegou me dá um tapa na bunda de alguém pode fumaça é isso velho aí pelo amor de deus passei mais zena é o que vai ser mais mais zena eu tô assadado sumindo conta para ninguém não é de boa pode deixar mais a mãe cheguei no restaurante para como a molecada lá a molecada já tá mais era aí já era aí que aí veio para ver crachá eu caralho puta que parte e aí curtiu tem mais cortes retrô do ao volante aqui no canal passa hora aí inscreva-se aqui no canal passa hora ativa o sininho para você receber as notificações de novos vídeos e também ficar sabendo das novas edições do ao volante em breve e também outros vídeos que eu tô indicando para você aqui então confere aí beleza deixa o seu like e me siga lá no instagram até o próximo vídeo fui